E aí pessoal, a vídeo comando, eu sou o Pi, hoje é dia de um modo de jogo louco aqui no servidor tipo R-Craft. E aí pessoal, beleza? R-Craft bem aqui, só me dar mais um vídeo do bloco aqui. E aí, é isso aí, vamos jogar um hot potato. É, esse mesmo que eu tô falando, é, tá certo, né? Eu não manjo muito do inglês. Batata quente pessoal, o negócio é do demônio, vai começar, vai começar. 4, 3, 2, 1, 1, é tipo pega-pega galera, tem que pegar a pessoa, quem é que começa com a bomba? A Skypro, a Skypro é com a bomba. Meu Deus, corre, corre cara, corre cara, do estágio. Tô te vendo, é tu! Puta nega, ela foi a... Filho desgraça. Eu morri. Morreu. Eu morri. Tu morreu. Eu morri. Morri sim. Eu tô bugado. Como é que tu tá aí? Bugado. Eu buguei. É que tipo, se tu ficar com a coisa na cabeça por muito tempo, tu explode, tá ligado? Aí tu morre. Caralho, muito, muito, muito fácil de morrer. Muito fácil de morrer. É tipo pega-pega galera, se tu ficar com a bomba, tem isso que passar pra alguém, entendeu? E é isso aí. Ó, outro cara morreu. Eu tô pegando o botão, eu tô capoteiro, eu tô capoteiro, eu tô capoteiro. Vou matar. Peguei. Ah, morri. Onde é que tu tá aí? Eu entrei de novo aqui, tô esperando acabar a partida. Vou te dar um barra lobby. Rápido, 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 fast, fast, fast. Isso aqui é o quê? Cadê o 5, sai aqui. Galera, eu vou deixar o IP do server aqui no server. Quer dizer, aqui na descrição. No server. É a maconha, cara. Aqui na descrição. Então, é só vocês entrarem aí. Faz aonde? É aqui. Você tá falando das regras, cara? Aqui, ó. Andou aí. Entra. No meio, no meio, no meio, no meio, cara. No meio, cara. Rápido. Rápido, cara. Aí, eu já entrou, cara. Meu Deus, que felicidade, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, me dá um beijo. Não. Não, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na ponta, cara. Eu tô aqui na ponta. Eu tô te vendo. Eita, merda. Eu tenho que fazer a delícia. Oito, sete, seis. Conta aí, vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Sexo. Ah, buguei. Sexo é bom. É bom demais. É da porra. Ui, ui. Corre. Ó o cara lá. Não me esconder atrás dessa merda. Caralho, não pode ser eu aqui, ui. Ó os malucos aqui. Eu tô te vendo, cara. Eu tô te vendo. Opa, velho. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Nossa, cara. Passou na minha frente. Eu recebi a potato, velho. Tu é louco. Filho da puta. Peguei a potato de novo. Merda. 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 Bate, 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 bate nessa putinha. Ah, se fodeu, otária. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pega, pega essa puta. Pega essa puta. Ah, se fode. Se fodeu, se fodeu, se fodeu. Ah, essa puta. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu vou ganhar. Mano, mano. Por que você passou pra mim? Você tinha que passar pra mim? Ah, meu Deus do céu. Cara, você vem em mim aqui. Deixa eu sair, eu tô bugado. Eu buguei aqui no vídeo. Não, velho, não. Eu tava tão bom, velho. Eu tava tão bom. Tava tão bom. Tão bom, tão bom. Cadê tu? Tu já chegou? Eu cheguei, eu cheguei. O negócio é cabuloso, cara. Tudo muito rápido. Entrasse já no meio? Não. Onde que você tá isso? Tô aqui antes de entrar no meio. Tá vendo? Não. Vou pular, então. Ah, sim. Chegou agora. Tô te vendo, mas desapareceu. Se eu pulei. Que? É aqui. Tá esbugadão, cara. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Gaming Progress. Nem me mostra quando acaba, né? Tem que ir da cagada. É, serve vagabundo. Será que ela é essa merda? Vai, vai, vai. Não tem tempo do mundo, caralho. Como é que os caras aguardam tanto tempo pra ficar com aquela merda? Ah, eu não sei. O cara é um coisinho de diamante, ó. Nossa, é uma Minecraft original, cara. Nossa, é uma Minecraft original aqui dentro dessa linha. É, é nóis. É, tá boa. Vamos, meu filho. Quero jogar. Lá, 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 lá. Acaba logo a partida. Seus filha da puta. Ganha alguém aí, pelo amor de Deus. Depois vou jogar um Raiden & C. Vamos, cara, aí a gente faz outro vídeo, tá ligado? É, tô ligado. Tá ligado. Quer dizer, eu não sou ligado porque eu não sou automata, entendeu? Mas tô ligado. Que merda. Você não quer entrar no bagulho, velho. Como esse cara aqui, ó. Caramba, eu tenho que entrar no bagulho, meu Deus. Ah, que merda. Eu ia participar da suruba também. Cara, é tipo, é só uma sala, tá ligado? É, um bocado de placa é uma sala só. É, é uma merda do caramba, gente. Ô, o Slender. Aê, 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 aê. Aê, aê. Entra, entra. Entrei, cara, entrei, cara. Onde é que tu tais, cara? Onde é que tu tais, onde é que tu tais? Aqui, ó, tô no canto, tô no canto, tô no canto, tô no canto, tô no canto também. Aqui, deixei, deixei. Tô te vendo. Ah, meu Deus, saco, olhe a cidade. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Ah, 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 cacalho. Corre. Ah, meu Deus do céu. Corre. Quer me esconder aqui de novo. Tá puta. Ah, não, ah, não. Filho da puta, filho da puta, filho da puta. Não, filho da puta. Consegui, consegui, consegui da tua puta. Caraca, meu Deus. É, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tu pegou. Você tá lag, mano. cara o cara não morreu piado velho não tá roubando não, tá roubando muito, tá muito é tudo em cheater cara só tem esse mapa também, tinha que ter outro mapa o mapa mais melhor é, mais melhor de bom olha os caras flotando ali deixa eu continuar aqui e sentar continuando, ainda tem que sentar ainda, né que? você tá ainda, né, jogando sim, sim, tem dois caras bugando aqui, ó eu fiz uma puta ah, porra e a porra do potetio tava no outro lugar, eu tive que passar o negócio aí, interpretar na mulher, só que já era tarde eu morri tentei apertar na mulher, só que já era tarde mulher filha da puta ai meu Deus do céu, peguei passei passei pro cara tem quantos já, tem quantos play ainda ai meu Deus do céu, sete o meu Deus do céu tjolo no canto e aí vem, 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 vem ven, vem, 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 vem ae�� o que tu tais, cara? acabei com a mente depois faz a surba também eita surba da desgrana por que toda vez que eu venho no canto tem sempre um cara que vem junto bicho é que tá uma surba da porra meu falou todo mundo se encoxando e todo mundo se encoxando o cara tá com diamante na mão velho como é que o cara tá vamos lá falta mais um player chupa chupa minha piranha chupa minha piranha chupar ai chupar minha piranha é o português mano esse português tá bom cara eu vou estupar a sua boca eu vou estupar a sua boca eu vou estupar a sua boca caralho errei eu tenho que ficar de tempo cara de gente que ai eu viro bicho e mato todo mundo eu viro bicho essa porra é que porra eu tenho que ficar aqui se eu pegar bata eu passo pra frente corre eu peguei passei passei pro cara passei pro cara corre corre que eu passei eu peguei de novo eu peguei de novo eu peguei de novo corre 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 ah 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 morri velho que panha ah morri vou acabar o vídeo então é isso ai pessoal quero agradecer todo mundo que assistiu é deu um like favorito né né cara é é um beijo na na buzeta aquela boca aquela boca aquela boca cara aquela boca você ta falando merda hoje cara ta merda é aquilo que sai quando é de cara aaaaaa cara eu vou ganhar essa porra mano mano só tem dois meu 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 tem cinco to vendo tu to vendo tu correndo cara to te vendo cara corre cara tu só tem botou em mais um cara vou ganhar vou ganhar vou ganhar não ganhei ele ganhou cara ele ganhou caralho aaaaaaah ah não véi ganhou de potento aaaaaaaaaaah ah não é muito cagado não falou falou pros vocês não depois dessa eu vou dormir falou eu falo com vocês ai ganhou dia tchau fui